Olá, viajantes! Então, neste vídeo eu vou falar sobre oito recordes mundiais de Dubai como os maiores ou os únicos do mundo. Destes oito, eu conheço sete. E duas curiosidades que Dubai possui o segundo maior do mundo. Um deles já foi o primeiro, mas perdeu o título, então eu vou deixar no final. E esses dois eu também já conheço, então eu vou deixar a descrição aqui. Então, é isso. Se você se interessa pelo assunto, continue assistindo. Vamos lá, então? Vamos ao primeiro? O primeiro recorde de Dubai é o único hotel sete estrelas do mundo. O Burj Al Arab é o símbolo máximo de Dubai, o cartão postal da cidade e o hotel mais desejado. Localizado em uma pequena ilha artificial construída especialmente para ele, é considerado o único hotel sete estrelas do mundo e, portanto, o mais luxuoso. Na verdade, a classificação de hotéis mundial só existe até cinco estrelas, mas o Burj Al Arab, para se divulgar, se autoclassifica como um hotel sete estrelas, exatamente para exaltar o recorde, o que prova mais uma vez que Dubai é obcecada por esse título. O Burj Al Arab, em forma de vela, possui características mais impressionantes, como uma folha de ouro que cobre cerca de 1.790 metros quadrados de interiores. Devido à sua altura e ao fato de estar isolado, pode ser vista de diversos locais da cidade. Quando eu visitei, somente hóspedes ou quem tinha reserva para um dos restaurantes poderia entrar. Mas, desde outubro de 2021, foi criado o passeio turístico Inside Burj Al Arab, onde o público curioso poderá visitá-lo durante 90 minutos. O tour pode ser feito em qualquer horário, entre 9h30 e 20h30, com grupos de até 12 pessoas, saindo a cada 11 minutos do lounge. Mas é preciso agendar o tour pelo site do hotel, com ingressos a partir de 399 dirhams, cerca de 699 reais na cotação atual. Então, eu gravei tudinho, vou deixar aqui no card o vídeo para você assistir. Dubai possui a maior fonte de águas dançantes do mundo, ou seja, de água coreografada. A The Dubai Fountain, ou Fonte de Dubai, atrai diariamente milhares de pessoas para assistir o maior show de águas do mundo. Ela está localizada dentro do Complexo Burj Khalifa, e tanto o acesso quanto o espetáculo são totalmente gratuitos. A fonte tem mais de 1.335 metros quadrados de água do mar, que pulsam no ar com mais de mil combinações de danças diferentes. São 275 metros de comprimento, 6.600 luzes e 25 projetores coloridos. Os jatos de água vão a uma altura de 150 metros, o que equivale a um prédio de 50 andares. O show das águas acontece diariamente das 18h às 23h, de 30 em 30 minutos, e tem uma duração média de 3 minutos, que é a duração de uma música. Eu já tenho dois vídeos aqui onde eu mostro o show das águas. Eu vou deixar aqui no card para você ver um deles, que tem todas as explicações. Então, vamos para o próximo recorde? Dubai tem o recorde do prédio mais alto do mundo, que é o famoso Burj Khalifa. A torre foi projetada por Jean Nouvel e levou 5 anos para ser construída. Possui 828 metros de altura, 163 andares e foi inaugurada em 4 de janeiro de 2010. Uma curiosidade. 29% do edifício é inabitável. Deve ser aquela ponta, aquela agulha que eles subiram para atingir os 828 metros de altura. Então, é possível fazer a visitação. Eu explico direitinho como fazer, dou dicas de horário, qual é o melhor, tudo, aqui no vídeo que eu vou deixar aqui em cima no card. É só clicar para assistir. E Dubai também tem mais um recorde. Possui o elevador mais rápido do mundo. Adivinha onde fica? No Burj Khalifa, é claro. Como foi dito anteriormente, o icônico Burj Khalifa não quebra apenas o recorde de prédio mais alto do mundo, mas também tem outros nove títulos para ostentar. Entre eles, o do elevador mais rápido do mundo, o que é muito conveniente. Afinal, imagine um elevador comercial subindo todos aqueles andares. Mas para subir até, pelo menos, a primeira parada, que é o andar 124, 125, demora uma hora e a gente precisa pegar dois elevadores. Porque é impossível um elevador só fazer todo esse percurso. Então, eu acredito que até os andares 140, não lembro agora qual, onde é a última área de visitação turística, então deve ter talvez mais dois elevadores, um ou dois. Eu não sei porque eu não fui e também nem acho muito interessante e muito alto, porque a gente fica acima das nuvens e se estiver nublado não consegue enxergar nada, ou muito pequenininho lá embaixo. É isso, vamos para o próximo recorde? Dubai também detém o recorde do maior parque de esqui indoor, ou seja, interno, que é o Ski Dubai. O Ski Dubai, localizado dentro do excelente shopping Mall of the Emirates, é o primeiro resort de esqui indoor do Oriente Médio e o maior do mundo. Foi inaugurado em 2005 e desde então atrai milhares de visitantes para uma experiência única, praticar esportes de neve em pleno deserto. São 22.500 metros quadrados cobertos de neve real durante o ano inteiro. O local é enorme e com diversas atrações, você pode esquiar, fazer snowboarding ou apenas se divertir no snowpark. E mais um recorde, o maior jardim de flores naturais do mundo, que é o Miracle Garden. O Dubai Miracle Garden tem mais de 50 milhões de flores em exposições, integradas entre as esculturas e desenhos, incluindo o A380 da Emirates e os queridos personagens da Disney. O local só funciona de novembro a abril e é refeito todo ano, já que as flores não conseguem sobreviver ao forte calor do verão. Eu visitei esse jardim em 2020, então eu gravei tudinho, vou deixar aqui no card o vídeo para você assistir. Então vamos a mais um recorde, a maior moldura de quadro do mundo, que é o Dubai Frame. Com 150 metros de altura e 93 metros de comprimento, o Dubai Frame possui vistas panorâmicas, tanto da parte antiga quanto da parte moderna de Dubai. Com uma ponte de vidro de 25 metros quadrados, oferece aos visitantes a experiência de caminhar no ar entre os dois extremos da cidade. O Dubai Frame está localizado no Zabiu Park. É muito interessante, muito interessante mesmo. Também tem vídeo aqui no canal, que eu vou deixar aqui no card. E agora vamos para a atração que eu não conheço, porque ela foi inaugurada recentemente, que é a maior roda gigante do mundo. A En Dubai é a maior roda gigante do mundo e foi inaugurada recentemente, em 21 de outubro de 2021. O recorde anterior pertencia ao Ride Roller em Las Vegas, com 167 metros, inaugurada em 2014. En significa olho em árabe, sendo assim, En Dubai é o olho de Dubai, como o London Eye, mas é quase duas vezes a altura desta, que tem 135 metros. Então, a roda gigante de Dubai possui uma altura de 250 metros, 48 cabines, e cada cabine pode levar até 40 pessoas. Na construção, em Dubai, foram usadas 9 mil toneladas de aço, que corresponde a 25% a mais da Torre Eiffel. E agora, um ex-record, Dubai agora foi rebaixada ao segundo do mundo neste recorde, que é do maior shopping center do mundo, que é o Dubai Mall. Agora, ele é o segundo maior do mundo. O Dubai Mall, inaugurado em novembro de 2008, foi durante muitos anos o maior shopping center do mundo. Mas, recentemente, perdeu este título para o New Century Global Center, na China. O Dubai Mall está localizado no complexo Burj Khalifa e custou 20 bilhões de dólares. Possui 1.200 lojas, hotel, 22 salas de cinema multiplex stadium, uma praça de alimentação com 160 operações fast food, 120 restaurantes, uma pista de patinação, que é o Dubai Ice Rink, e o segundo maior aquário do mundo, com mais de 33 mil animais marinhos em exposição. É o Dubai Aquarium and Discovery Center. O primeiro é o Georgia Aquarium, nos Estados Unidos. Vou deixar aqui no card o vídeo do Dubai Mall. Então, esses foram os recordes mundiais que eu selecionei de Dubai. E a curiosidade do Dubai Mall, que muita gente ainda pensa que ele é o maior do mundo, mas não é mais, né? Esses árabes de Dubai são muito megalomaníacos, não? Eles querem ser sempre os maiores do mundo, mas também possuem dinheiro e tecnologia para isso. E qual desses recordes você mais gostou? Deixe aqui nos comentários. É isso, então. E espero também que você tenha gostado deste vídeo, deixe seu like e compartilhe para mais pessoas conhecerem o canal. E, enfim, me ajudem a crescer o Viagens e Beleza, então. É isso. Tchau! Tchau!